Ai, eu adoro este lugar Com amigos a despertar da bebida boa Aqui somos todos um por igual E se a vida fixa ao tomar a sangria pura Ai, bem-vindo assim como és Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Estão todos bem-vindo Aqui andamos nesta fatora Perdi-nos nesta costura Um sonido, bem-vindo Ei, garçom, a caça fria Bem-vindo-se fria Ai, garçom, o meu garçom Ei, garçom, a mais sem vida Vamos brincar Até o ano da cama É isso, é isso Tá joia, tá joia Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem E vou ficar Até nos pôr na lua Ai, bem-vindo assim como és Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Estão todos bem-vindo Aqui andamos nesta fatora Perdi-nos nesta costura Um sonido Eu quero ouvir! Ei, garçom, a caça fria Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Ai, garçom, a caça fria Bem-vindo, garçom Ei, garçom, a mais sem vida Vamos brincar Para teu, para te amar Ei, garçom, a caça fria Bem-vindo, garçom É já, garçom, a mais sem vida E teve que passar Ei, garçom, a mais sem vida Ou seja, enfim, garçom, a mais sem vida